Salve, salve família! Aqui quem fala é o Wesley do canal Cortes e tal. E no meu primeiro mês eu já consegui monetizar meus dois canais faturando mais de 5 mil reais. Só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição ou o primeiro comentário fixado. Segunda coisa, fracionamento alimentar. Isso é uma coisa muito legal de... Aí nessa janela aí, é que entra o lance do tal do... Jejum intermitente. Intermitente, é isso? Então, na verdade, o jejum intermitente é uma estratégia para você baixar níveis de insulina de forma aguda. Já vou te falar porque isso é importante. Mas antes de falar isso, o que é bom separar? Boa parte do que faz o jejum intermitente funcionar é a janela alimentar, não o jejum. É ter o horário, né? Exatamente. Entendi. Agora, o que arrebenta com o jejum intermitente? O que as pessoas entendem do que é o jejum intermitente, não do que ele é de fato. Quando você busca na literatura médica sobre jejum intermitente, 90% dos trabalhos são sobre avaliações observacionais, trabalhos observacionais do quê? Do jejum dos muçulmanos, o ramadã. É o ramadã, exatamente. Isso não é jejum intermitente, Sergão. Por quê? Primeiro, não tem um horário fixo para começar. Não tem um horário fixo para terminar, segundo lugar. Terceiro, você não tem consumo de água durante o período do jejum. Então, você está desidratando. Quarto, as refeições são festivas. Então, a refeição de entrada no jejum é uma refeição lauda para o muçulmano conseguir tolerar o que é aquilo no tranco do dia. E a refeição no final do dia, o iftar, ela é uma refeição festiva que você faz com seus amigos. Ou seja, não tem nenhum tipo de objetivo científico, fisiológico, fisiopatológico, de emagrecimento, de ganho de maçã. Nada disso. Ele é cultural. Exatamente. E o jejum, ele também faz parte de outras religiões. Ele faz parte de algumas coisas relacionadas ao catolicismo também. Você tem os jejuns católicos. Você tem as restrições seletivas, né? Que nem não comer carne na sexta-feira santa. Cara, se você está falando para mim que jejum intermitente é para emagrecer, então não comer carne na sexta-feira santa também é para emagrecer. Você percebe que não faz sentido isso. E aí as pessoas fazem o quê? Por exemplo, o que desmonta o jejum intermitente? Ah, eu faço jejum intermitente, eu faço uma janela de oito horas de alimentação. Então o jejum intermitente já foi todo baseado no ramadã mesmo? Na verdade, não. É que modernamente, quem estuda jejum intermitente associou o ramadã como um modelo observacional. Admitindo que aquilo era jejum intermitente, mas não é. Porque o propósito do jejum intermitente, do ramadã, é religioso. E portanto ele segue ritos festivos associados a ele. O jejum intermitente que um médico, ah, aonde? Se não me engano em Boston, em 1916, quer dizer, estamos falando de mais de 100 anos atrás, né? Era um endocrinologista que ele precisava, ele queria desenvolver uma forma de acompanhar os pacientes que tinham diabetes tipo 2, aquele diabetes que acontece pela idade ou por hábitos irregulares alimentares, né? E ele precisava de um método alimentar que ele conseguisse, ao mesmo tempo que o paciente comesse, né? A quantidade de comida que ele queria comer, só que ele conseguisse controlar mais ou menos a forma de resposta metabólica. E aí ele introduziu o conceito de jejum intermitente. Que, aliás, todo mundo acha que essa janela é de 8 horas. E não é. O jejum intermitente, ele tem 3 formas. Ele tem o whole day fasting, o alternate day fasting, e aí ele tem o que a gente chama de time restricted, tá? Whole day fasting. O que que é? É você fazer o jejum, aliás, você comer normalmente um dia, no dia seguinte... Ah, é o do dia, né? É o um dia pulando um dia. Exato. Só que no outro dia, pro whole day fasting, o que que você faz? Você escolhe uma refeição e come 25% do volume calórico que você comeu no dia anterior. Entendi. Whole day fasting. Alternate day fasting. Aí, esse sim. Você come dia sim, dia não. Imagina o humor de você passar um dia em jejum. Caramba. Fácil do mesmo. É bom nem pensar. É bom nem pensar. Eu acho que eu enlouqueceria, tá? E, finalmente, o time restricted, que tem diversas formas, onde a mais comum é a 16 por 8. Você passa 16 horas de jejum e 8 você come. E aí, o que que as pessoas fizeram? Elas fizeram o seguinte, elas falaram, ah, se é 16 por 8, então eu ponho essa janela alimentar a hora que eu quiser. Eu vou começar a comer 2 da tarde e eu paro 10 da noite. Serjão, isso é o que as pessoas já fazem, Serjão. Ela não toma café, almoça à tarde, fica bibiriscando no meio da tarde, chega à noite, faz um jantosso e aí, não, agora eu tô em jejum. É só comer antes das 10 que eu faço um jantorosso e tá tudo bem. E aí, fala aqui o quê? Que não funciona. Exatamente. Mas não é jejum intermitente. Certo, entendi. E aí, o que que elas vão fazendo? Elas vão narrowing esse intervalo, então é 16 por 8, vira 17 por 7, vira 16 por 6. Até que, sabe? Chega uma hora que você vai fazer o quê? Uma refeição por dia? Sim, chama dieta do guerreiro. Porque diz que na antiguidade, o homem na selva, né, roubando banana de macaco, ele fazia uma refeição por dia, ele comia tudo nessa refeição. Porque pra matar, então não dava, né, pra ficar também matando macaco. Exatamente. E aí, brigando com os macacos toda hora, né? Até porque, dependendo de quantos macacos tivessem, você saia perdendo, né? Exato. Aí, você virava comida de macaco também, né? E nos muçulmanos, observaram o quê? Que funciona? Tipo, eles perdem peso durante o ramadão. Pra quem não sabe o que é ramadão, vamos explicar, né? Sim, boa. É um mês, né? Normalmente é um mês que eles comem... Eles não podem comer na hora que o sol nasce até a hora que o sol se põe. E eles têm uma tabelinha, né? Sim, tem os horários específicos. Pra cada lugar tem o horário que o sol vai nascer e se pôr. Então, nesse período, eles não podem nem tomar água, né? Não, durante o dia, não há água e não pode comer. Não pode nem... Se você toma remédio, você não pode nem tomar o remédio com água. Isso mesmo. E é um período de penitência pra eles entenderem as situações que estão relacionadas com privações. Você tem horários fixos pra orações, você tem cinco orações em horários específicos. E que, assim, cada dia tem um horário. Baseado no que é o sol raiar e no sol se pôr. Porque tá ligado com a astronomia, não é? O sol não nasce todo dia no mesmo horário. Perfeito. E eles têm que seguir essa tabelinha. Eu sei porque eu já trabalhei com o muçulmano e ele andava com a tabelinha, entendeu? Sim. Então, ele falava, ah, hoje... Ah, não, cara, hoje eu não posso. Só daqui tanto tempo que eu posso comer e tal. Então, ele tinha sempre a tabelinha pra consultar. Sim. Por isso que eu tô ligado. E ele anda com o tapete dele, né? Anda com o tapete. Eu lembro que eu fui dar um curso de suplementação, fisiologia esportiva e nutrição esportiva em Dubai. E no quarto de hotel você tinha o tapete. Ah, que maneiro. E o tapete do muçulmano que tem essa finalidade, ele tem uma bússola. Ah, é? Então você sabe... Porque tem que sempre apontar pra Meca. Exatamente. Isso aí. Você tem que sempre apontar pra Meca. Isso mesmo. E é muito interessante isso, porque você começa a entender o que é a natureza de um turista e de um viajante. O turista, ele quer, sei lá, Disney, ah, uhul. O viajante, ele quer entender como a coisa se processa. E o legal na vida é você ser viajante pra você absorver aquilo e tentar entender algumas coisas que acontecem com a sua vida, na sua rotina, no dia comum, pra aquilo que é o seu modus operandi e até entender de algumas coisas por que elas são como elas são. Mas aí eu tava te contando o jejum intermitente, não é? E os muçulmanos, o que que verificou neles? Que eles... Eles perdem peso nesse período, mas eles recuperam logo depois. Entendi. Terminou o ramadã, já tá tudo... Vida normal. Normal. Por quê? Porque você... Na realidade, mexer com peso é uma coisa que tem a ver com rotina, não com sacrifício. É isso que as pessoas precisam entender, né? E parece, né? Quando a gente fala dos quatro estágios da agonia, né? Que norteiam muitas das decisões humanas. Que as pessoas, elas fazem uma barganha, tipo, eu me proponho ou eu tolero ou eu me resigno a passar o sofrimento de ficar em jejum, mas eu quero perder peso. E quando a gente fala dos quatro estágios da agonia, né? O que que é? O primeiro, negação. O segundo, ira. Terceira, barganha. E o quarto é a decatexis, né? Quando você relaxa, né? A gente fala isso muito em cuidados paliativos, de ontologia, né? Que é o estudo da passagem das pessoas. A aceitação do processo de morte. Então, você dá um diagnóstico grave pra pessoa. A primeira coisa que ela faz é a negação. Não, não tem isso. O segundo é a ira e a revolta. A terceira, a barganha. Ah, mas e se eu fizer uma caminhada a pé até o santuário? O quarto, aí a decatexis. Ela entende que é aquele processo, né? A ficha caiu. E quem fala muito bonito sobre isso, né? É o Leandro Karnal, né? Ele fala que é a última lição que a gente aprende. E que é curioso no ser humano que o amadurecimento e a idade, eles estão em contraposições. E que o nosso vigor físico, ele também tá. Então, a fase que você tem mais sabedoria e mais maturidade, a fase que você tem menos vigor físico e maior idade. E ele fala que é a última lição que você aprende. E que pra quem é estoico, né? A pessoa que é aquele monumento de certezas, né? Ela não teme a morte por quê? Porque, e essa frase é uma frase pra gente pensar. Onde eu estou, a morte não está. E onde a morte está, eu não estou. Logo, por que você temer? E que isso você só vai entender quando você se confronta com a sua finitude, né? Que nem quando a gente olha pra esse cosmos aí e você fala, ah, 20 bilhões de anos. Que número é esse, né? Quantas vidas humanas a gente tá falando de 20 bilhões de anos, né? Não é tipo, vou esperar ano que vem, né? Do Natal do ano que vem pra trocar meu carro. Não, eu vou... É uma eternidade. Aí um amigo meu diz assim, e cara, nós nunca estamos no dia seguinte, entendeu? É sempre daqui 100 mil, daqui 200. E nós nunca estamos no 999, que vai ser amanhã. Nunca tá... Por que que nunca tá nisso? Ele me fala, ele fica revoltado, fala desse jeito.